Poltrona Dijon, hoje a gente vai fazer o review completo dessa poltrona aqui, tá? Uma poltrona do papai, poltrona reclinável, bem compacta, mas super confortável, tá? Lembrando, se você quiser adquirir essa poltrona, vai estar na descrição aqui do vídeo, nosso site pode entrar em contato com a gente, ou pode adquirir ela diretamente, que a gente entrega para o Brasil inteiro. Essa é uma poltrona que ela, apesar de ser compacta, ela é confortável. Eu tenho aproximadamente 1,80m, 90kg, tá? Então, eu fico numa posição bem confortável nela, tá? Eu consigo ter um conforto, não é nada que fica apertado. Então, é uma poltrona que tem um design bem moderno, mas também não deixa de ser confortável. O reclino dela, vou virar um pouquinho aqui para ela enxergar um pouquinho melhor, é um reclino onde a gente fica numa posição confortável, para a gente assistir uma TV, ler um livro, ou o home office que muitas pessoas fazem hoje em dia. O braço, levemente arredondado aqui nas laterais, né? Então, você não vai ter nada pegando, você só rela em tecido, tá? O tecido dele é um suede, né? É um suede bem moderno, muito gostoso ao toque, então não vai dar a sensação de desconforto. Você pode arrumar o tensor aqui, deixar um pouco mais leve, ou travar ele na posição. Esse tensor sempre é feito para travar ele na posição vertical. Então, quando você não quer reclinar ela, você simplesmente trava o tensor e ela não vai para trás. Quando você quiser voltar a reclinar, só soltar esse tensor manual. Você volta para trás, pode reclinar tranquilamente, tá? É uma poltrona manual, então não exige nada de eletricidade. E a modernidade também nos pés, que são pés em aço escovado, né? E dá um design super bacana para a sua casa, mais um design mais voltado para o moderno, tá? Essa foi um pouquinho da nossa poltrona de João. E se você gostou desse e outros produtos, entre em contato com a gente.